Oi gente, tudo bem meus amores? Hoje eu estou de volta e vou fazer uma resenha de um produto baratinho que dá um ótimo resultado no cabelo esse aqui já foi o resultado que deu no meu cabelo hoje e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei da máscara a vitamina de abacate da Scala lembrando que a Scala reformulou todos os cremes de tratamento que eles tem no mercado atualmente então todos agora são liberados para todas as técnicas 100% vegano não tem petrolato, nem sal, nem parafina líquida nem silicones insolúveis então todo mundo pode usar sem nenhum medo então a resenha de hoje é da bomba de vitamina de abacate aqui já tem resenha da reconstrução caju e murmuru da bomba de vitaminas de banana tem também a nutrição de maracujá e ainda tem mais umas 5 Scala ali para resenhar para vocês então se você quiser conferir essa resenha é só continuar assistindo já te convido a você se inscrever no canal e acessa clicando nesse sininho aí ativa o sino para você receber no seu celular vídeos novos sempre que eu postar, tá bom? então vamos lá para a resenha esse creme de tratamento tem 4 componentes principais é o depantenol, o abacate, o óleo de rícino e o aloe vera o aloe vera é a famosa babosa então vou falar um pouquinho o que cada um desses componentes fazem no nosso cabelo vou mostrar a aplicação, o resultado e vou falar o que eu achei da máscara, tá? vamos começar pelo óleo de rícino esse óleo ele fortalece e hidrata o cabelo e acelera o crescimento saudável dos fios temos também o depantenol o depantenol hidrata e nutre super os fios meu cabelo fica muito mais hidratado e bonito quando eu uso máscara que tem depantenol na fórmula, tá? e também temos a babosa babosa hidrata, fortalece, nutre os fios ela tem um complexo de vitamina que fortalece muito o cabelo hidrata profundamente ainda temos o abacate o abacate tem vitamina A e ácidos graxos que proporciona maciez e hidratação e traz aquele efeito antioxidante que os cabelos gostam, né? então essa máscara tem componentes que prometem hidratar e nutrir muito os fios e eu senti mesmo essa explosão de nutrição como aqui vem falando, explosão de vitaminas gente, é muito, muito bacana o tratamento desse produto é uma máscara baratinha que dá pra todos os tipos de cabelo e ela nutre bastante eu lavei o cabelo uma vez com o shampoo e aí depois eu já vim aplicando ela comparando ela com as outras máscaras de escala ela tem uma consistência mais alta ela demora muito mais pra cair do pote do que as outras do que a bomba de vitaminas, por exemplo tem um cheiro maravilhoso só que esse cheiro eu não acho que lembra abacate vai lá longe mas pra dizer, hum, tem cheiro de abacate eu acho que não tem exatamente cheiro de abacate mas é um cheirinho suave e gostoso e o resultado que dá é muito bom então eu vou mostrar um pouquinho de como foi a aplicação dessa máscara bom então agora eu vou aplicar aqui com vocês um pouco e aí vou fazer o tempo de pausa e venho mostrar o resultado depois e aí eu fiz essa aplicação e depois o resultado foi muito bom esse aqui é o resultado, na verdade, do dia seguinte porque eu tinha que ter gravado ontem mas ontem eu não consegui gravar como eu não gravei ontem eu estive atualizando o blog que é vaidosoline.com então se você ainda não conhece vai conhecer o blog, tá? ó, deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto pra ver se vocês conseguem ver porque a iluminação não tá muito legal ó, mas o cabelo fica super brilhoso como vocês podem ver, tá vendo? eu senti que ficou bem sedoso bem macio ó, o brilho que ele deixa é evidente e fica muito macio, sabe? muito soltinho eu percebi que nutriu muito deu muita nutrição mesmo a sensação quando você tá aplicando a máscara é como se você estivesse aplicando um creme com algum óleo junto porque nutre mesmo você sente a presença do óleo que tem nesse creme e eu gostei muito tá, assim, entre os meus favoritos teve um creme de escala que eu não achei muito bom na verdade foi reprovado na minha opinião e eu vou trazer resenha dele em um próximo vídeo, tá? deixa eu tentar mostrar atrás o cabelo pra vocês ó eu gostei muito do resultado eu fiz uma leve onda nas pontas só pra não ficar aquele lisão espichado e eu gostei essa máscara varia o preço dela na minha cidade eu acho até 7 reais mas o resultado, gente é muito satisfatório fica, assim, muito sedoso é um creme que pelo valor que ele tem vale super a pena, sabe? então, depois eu volto com essas outras resenhas que faltam de escala e aí vocês verão qual é que não deu certo no meu cabelo, tá bom? então é isso fiquem com Deus um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau